A maioria dos proprietários jamais abriria mão de nenhuma área interna. Mas eles querem uma piscina e a gente vai fazer. Isso é estranho, porque eu mostrei a casa para uns colegas que disseram a casa não precisa ser reformada, ela é maravilhosa. É sim, só não é do nosso estilo. A gente quer uma coisa que tenha a ver com a gente, que seja mais moderna. Do que vocês não gostam no exterior da casa? O tapume, as ripas de madeira, as janelas. Com certeza a gente quer trocar a porta da garagem. Ela é super barulhenta, a rua inteira deve ouvir. Mesmo esse paisagismo, o terreno é muito acidentado e não dá para usar o Jardim da Frente. Não dá. Essa área da frente tem que ser feita para vocês, seus vizinhos, suas filhas e os amigos. Beleza, tem esta sala aqui que vocês vão causar. É a sala de amarrar os sapatos. É onde a gente amarra os sapatos. A gente senta aqui para colocar os sapatos. E montamos a árvore de Natal ali no canto. Nós vamos modernizar e arejar o ambiente. Boa, adorei. Outra coisa agora que eu estou aqui. Cadê a cozinha? Tá, do outro lado dessa parede aqui. Tá, vamos derrubar essa parede. Ótimo. Tirando essa parede, o espaço vai se abrir na cozinha. E que cozinha! O espaço parece meio entulhado. É, tem muita coisa acontecendo. E eu acho que vocês cansaram disso. É, tá, mas e lugar para sentar? Sim, banco sem gordura sujando as costas. Aqui era um terraço. Há muito tempo era. Um grande problema nessa sala é que ela acaba tomando todo o quintal. Isso. E é meio que uma grande confusão. Isso, percebeu? O legal aqui é que dá para pegar tudo isso e mudar para a parte da frente da casa que vocês não estão usando. O que eu vou fazer? Quando voltar para cá, é tirar tudo o que tem aqui e transformar isso de volta no que era antes, uma área externa da casa. E de repente, vocês ganham um enorme quintal. Pois é. Vocês disseram que querem colocar uma piscina. Com certeza, é isso que a gente quer, uma piscina. Eu e a Lisa queremos, as meninas querem e eu espero que a gente consiga fazer. Esse é um projeto enorme. Vou mandar um guindaste para a frente da casa. Como é que é? Isso, a piscina vai passar por cima da casa até o quintal. Parece moleza. E vocês terão uma bela piscina. A gente está ansioso para isso. Vai ser incrível. Trouxemos essas caçambas enormes para poder caber uma cozinha inteira e mais um espaço de família. Talvez encaiba tudo. Ai, olha que fofo. Muito obrigada pela piscina, Amari. Tudo bem, tá? Vamos nessa. Ai, eu errei. Mas ficou um buraco perfeito, olha aí. Eu já reformei uma lareira assim tantas vezes na vida. Parece que toda casa tem essa mesma lareira de tijolinho. Isso é uma coisa que esses proprietários têm tido vontade de fazer todo santo dia. Todo santo dia. Tipo, ai, eu odeio esses arcos. Eles têm que ir embora. Vamos lá, então. Acabou. Agora a entrada tem essas aberturas quadradas. Já está totalmente diferente. Derrubar esse terraço coberto é super importante na nossa reforma. É o único jeito de dar uma piscina para a família. A gente vai tirar todo o telhado. Vamos tirar essas colunas, as bases. Não vai ser nada fácil remover toda essa estrutura da casa. Vai. Vai. Tá ficando bem legal. Hum, o que foi? Ah, quer dizer que tem tijolo aqui, é? Perfeito. O que significa que abaixo dos tijolos tem uma camada de concreto. Pois é, exatamente. Foram assentados. Estamos tentando imaginar quanto trabalho extra isso vai dar. Tem uma camada de tijolos, tem concreto embaixo e eu não sei até onde isso vai. É, 10 centímetros de concreto, né? Então é concreto pra caramba. O chato é que a gente vai ter que tirar o tijolo primeiro. Agora não pode mais misturar tijolo com concreto. Então primeiro tem que usar uma caçamba pra levar todos os tijolos e depois outra pra levar o concreto. Tem uma piscina chegando. Não dá pra mudar a data. Então você vai ter que chamar mais gente. Talvez contratar outra equipe pra ajudar a tirar todo esse entulho daqui. Tá. E tentar fazer tudo a tempo. Estamos tentando terminar essa cozinha porque ela tá atrasando tudo no momento. Primeiro temos que instalar todos os armários pra colocar as bancadas e os eletrodomésticos. O Micah vai chegar daqui a pouco com o banco de madeira e as prateleiras que vão ficar nas laterais dos armários. Tem gente trabalhando lá fora, aqui dentro. Tá uma confusão, mas vamos terminar a tempo. E aí, o que você trouxe? Adorei! Não ficou demais? Uou, 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 mais devagar. Que demais! Não ficou ótimo? É um banco e tanto. É verdade. Eu acho que vai ficar sensacional. Eu e o Micah estamos fazendo um banco de madeira bem comprido e de linha simples pra mesa de jantar. O nosso objetivo é colocar a mesa de jantar aqui, deixando mais espaço pra cozinha e abrir caminho pra chegar mais fácil ao quintal. E descendo... Olha isso! Gostei! Ficou ótimo! Que enorme! Beleza, vou tirar um coxinho. Até é. Isso aqui é usado pra tobogã na lama. E a prova d'água. Eu nunca experimentei, mas o dia ainda não acabou. Estamos tentando transformar um estilo tradicional para contemporâneo. O que, em teoria, parece fácil. Mas agora estamos fazendo o tapume e optamos por um lindo design de tábua e sarrafo na garagem. Mas tem uma pequena diferença nesse padrão. Ao invés de vertical, vai ser horizontal. Isso vai levar os olhos na direção da porta de entrada. Vai ser uma coisa nova, vai ser diferente. E eu acho que é exatamente o que a Lisa e o Chan estão pretendendo pra casa. Acho que tá bem legal. Depois que pintar, vai ficar fabuloso. Concordo com você. E aí, George, como estão as coisas? Tudo pronto. É? Ficou fantástico. Não tem nada assim em toda a rua. Não tem mesmo. Nem no quarteirão, nem no bairro todo. Não desse lado da cidade. Eu tô revestindo essas colunas com madeira. Porque a gente já tem muita coisa de reboco aqui. Tudo pintado. Mas não tem nada de madeira ainda. Então eu acho que fazer essas três colunas de madeira vai dar um toque interessante e original. para a fachada dessa casa. O que eu quero é uma mesa de jantar que tenha um nicho. Legal. Porque a Lisa gosta de decorar a mesa. Tá. E pelo que eu vi, ela tem um monte de jogos de jantar. Eu não sei se ela tem espaço para guardar tudo isso. Então se houver um jeito de integrar mais essa função à mesa, eu acho que seria bem interessante para ela. O que eu pensei foi, que tal fazer uma tábua que possa ser levantada de forma a deixar um espaço abaixo? Perfeito. É como um espaço secreto. E eu acho que vai ficar sensacional. A gente costuma usar essa armação em mesinhas de centro para elevar o tampo delas para as pessoas que gostam de fazer as refeições no sofá. Ou alguma coisa assim. Você é demais. Obrigado. Bom, vamos ver se funciona. Tá legal. E aí eu te digo. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Ah, isso vai ficar incrível. Na verdade, esse aqui não é o tampo de cima ainda. Mas eu usei umas boas placas de compensado. Eu acho que vai ficar bonita, mas não. E aí? Vamos ver. Agora é só descer. E fechou. Isso ficou... demais. E depois eu vou fazer um tampo de madeira de lei. E vai ficar mais resistente. As armações vão se abrir mais fácil também. Dá vontade de ficar abrindo e fechando sem parar. Chega. E aí? E aí? E aí? E aí?